Olá pessoal, hoje está aqui mais uma vez, vamos falar um pouquinho de óculos e óculos é apaixonante, eu desde os 14 anos faço essa profissão comecei como um office boy e sempre que eu me deparo com algum óculos que é lindo, maravilhoso eu gosto de mostrar para vocês e hoje a gente vai estar aqui com um óculos da nada mais, nada menos que Dolce Dolce Cabana e sempre que eles tem um conceito irreverente e eu vou mostrar ele primeiramente no rosto, depois eu vou mostrar ele em loco com todos os detalhes e tal olha que espetáculo essa joia olha isso esse é o DIG 2248 é um óculos que serve para o masculino, serve para o feminino cheio de detalhes sextavado aqui na lateral ponte dupla até em cima isso aqui que é a ponte que liga ou o double bridge que nem eles falam né em inglês um belíssimo óculos italiano Dolce Cabana 2248 espetacular deixa eu pôr ele no rosto para a gente ver olha o resultado que isso aqui dá o status pensando em um óculos elegante realmente um óculos autoativo que quando eu cheguei me deparei com ele aqui já me deu vontade de ficar com ele pedir mais para outras lojas então é isso realmente um espetáculo um rosto feminino então fica um arraso vou pedir depois para para a Duda provar e vai ficar espetacular quer tirar uma beirinha aqui Duda comigo no vídeo vem cá a Duda está comigo aqui sempre ela ficando nos bastidores ela e a Carla que é a nossa parceira aqui também a nossa amiga e olha isso meu Deus do céu Duda aproveita e deixa eu sair um pouquinho de lado aqui porque a tua beleza eu 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 fico parado só pensando assim né que profissão maravilhosa que Deus deu para a gente de poder ajudar as pessoas a a enxergar melhor sim e poder se divertir ajudando as pessoas a enxergar entendeu meu avô era a devota de Santa Luzia é uma coisa interessante muitos acham como crenças ou crendices mas meu avô teve um problema de visão quando era criança ou adolescente ou rapaz sei lá já morava aqui em Londrina e depois eu com 14 anos comecei o trabalho como ótica agora a Eduarda que tem o nome do meu avô está se formando em ótica também está estudando ótica sim então é interessante chega mais perto um pouquinho para as pessoas verem no rosto feminino eu vou sair daqui é para te deixar a armação é bem bonita tem os detalhes em dourado a ponte superior quando a gente maravilhosa bem grandona também o que que acontece eu falo para vocês quando a gente vê um óculos dessa forma Eduarda que é um óculos eclético que serve para sim o que que acontece é isso é um óculos que fica bem para qualquer tipo de pessoa tipo de rosto homem, mulher é redondo quadrado não importa não importa ele fica bem para qualquer pessoa ele na verdade ele tem um estilo tão grande que ele fala sozinho então por si só né pode ser morena pode ser branca pode ser clara pode ser loira pode ser mestiça um homem uma mulher pode ele serve ele agrega em qualquer situação isso aí então Duda obrigada a participação no vídeo de hoje e vou acabar de mostrar o óculos certinho em loco a caixa como é que ele vem quem quiser pedir né Duda pode entrar pode entrar no site pode pedir na loja aqui também tem disponibilidade dele aqui também e se não tiver a gente faz o pedido para você você está com óculos também cheio de estilo aí um gatinho esse é bem diferente eu estou em um ponto duplo aqui então é isso a gente respira óculos dorme óculos acorda óculos e eu acho que é isso que motiva a gente né Duda ajudar as pessoas a enxergar melhor e fazer o visagismo que é o que o melhor óculos com o melhor estilo adaptado ao seu rosto então não é de hoje que a gente faz isso eu já estou com 48 anos eu tinha 14 imagina 34 anos ei Duda a Duda está debutando aí de 18 anos tem muito ainda para se divertir já está voando imagina obrigado Duda sua participação aí nesse vídeo maravilhoso o pessoal vai gostar quem gostou da Duda quem gostou da Duda aí compartilha aí fala aí é é comenta aí no no canal que a gente vai se divertindo eu vou virar o o um pouquinho aqui para poder mostrar melhor ó a caixa o case que vem o estojo aqui no estojo geralmente a Luxottica que é o fabricante desse óculos está pondo todos os quesitos e cuidados na etiqueta para ficar mais fácil de localizar então quando você olha você já sabe o que está dentro da caixa então quem for comprar for receber em casa que comprar via internet no caso a gente tem uma loja virtual que chama visiostore.com.br e eu vou deixar o link também aqui no no vídeo né para quem quiser entrar lá na loja e perguntar ou comprar vai ter o conforto de estar buscando na sua casa quem não também pode estar buscando em uma das nossas lojas chama Autica Visolux aqui em Londrina e a gente envia também no conforto da sua casa então por onde você preferir aqui vem o estojo vem o case de flanela para você não não levar o estojo duro que ele tem ali então o case de flanela vai ser para aquele dia mais informal você põe ele dentro do case mais molinho olha que lindo e vem também com esse case duro para transportar dentro da bolsa nos momentos que você não estiver usando sempre ele tem um imã aqui ó que faz com que ele feche melhor os cuidados a costura do case é bem feitinha aqui um certificado de autenticidade da própria marca e aqui um manualzinho um manualzinho de instruções bem grosso fala várias línguas aqui falando sobre o produto sobre como usar sobre o que usar né de que forma usar de que forma cuidar isso aí então agora vou finalizar o vídeo fazendo o vídeo do óculos em si e volto a dizer quem gostar aí do vídeo dá um like se inscreve no canal compartilha com a gente e pode ver acho que vocês devem ter noção que a gente ama óculos e ama o que faz vamos lá ó aqui tá a joia realmente eu acho uma joia eu acho que a gramatura da mica de banho de ouro é bem bem legal e realmente um óculos que encanta aqui parte de parafuso filipado vou pôr aqui em cima pra poder pegar toda a referência vai lá conseguir opa Dolce Gabbana Made Italy Comunidade Europeia agora vamos ver do outro lado localizando olha lá DG 2248 0287 82 é o diâmetro vamos pegar aqui por cima 145 a haste 3N a cor da lente então finalizando pessoal tá aí esse espetáculo de óculos quem gostar quem gostar dá um like se inscreve no canal entra aí no no chat da Visio Store e divirta-se se tiver indisponível pede lá que eles vão localizar qual óculos que é printa a foto manda no chat que eles pedem pra vocês isso aqui é uma uma joia rara uma mosca branca pra vocês beleza vou terminar com ele no rosto aqui vamos lá olha aqui é isso aí pessoal quando a gente vê uma coisa boa realmente é de encher os olhos vamos lá quem gostar se inscreve aí compartilha comenta aí viu algum óculos interessante viu algum óculos em alguma viagem tira a foto manda pra nós entra lá nos comentários pede pra gente falar fazer o vídeo dele pedir ele a gente vai estar sempre pronto pra tentar atender vocês um grande abraço a todos aí e aproveitem curta aí os próximos vídeos vídeos